Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e nesta aula eu vou abordar como você fazer um pré-mercado bem feito baseado numa grade de cotação personalizada dos índices e das ADRs da Bolsa de Hong Kong. Se esse assunto se interessa, fica comigo que você vai gostar demais. Bora para o vídeo! Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal para você receber notificações como essa de novos vídeos praticamente todos os dias, ok? Bom pessoal, nós queremos uma carteira, uma carteira aqui, o calendário Invest, que nós chamamos de Ásia Pacífico e é através daqui que eu faço um panorama pré-mercado. Eu tenho tudo, é de graça, é de graça, isso que é o melhor e eu consigo ver qual que é a previsão da abertura para a seção asiática se ela está vindo mais compra, se o mercado está vindo mais comprado, mais vendido e como que eu faço uma preparação pré-mercado baseado nisso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para o nosso webinar sobre o HK50, a seção asiática único no Brasil serão três dias de conteúdo, que vai ocorrer no dia 9, 11 e 12 de outubro às 19h30 agora. Se inscreva pessoal, tem um link aqui para você, na descrição do vídeo, onde você vai entrar, vai fazer a sua inscrição, vai entrar dentro do grupo do ATS, porque lá dentro do grupo do ATS você vai baixar os PDFs, PDFs, são mais de 40 páginas de conteúdo educacional gratuito sobre a Bolsa de Hong Kong que serão apresentados no webinar. Então baixa os PDFs para você acompanhar e também participar do webinar junto conosco, vai valer cada segundo do seu tempo, até porque é de graça e você vai gostar demais. Se você tem interesse em tradar o HK, que é o melhor índice da seção asiática, que gera oportunidades de trade maravilhosas para nós brasileiros, já que ele ocorre no período noturno, a partir das 10h15 da noite aqui no Brasil. Então veja que você que trabalha o dia todo, não pode operar na Bolsa normal, no horário comercial você pode treinar à noite. É obrigatório que você participe desse webinar, tá bom? Bora lá! Então pessoal, basicamente o que eu tenho aqui? Eu separei por categorias, tá? Para fazer um pré-mercado bem feito, primeiro de tudo, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui que ela travou. Primeiro de tudo, a gente tem que saber como é que foi o mercado americano, correto? O fechamento do mercado americano, ele é importante porque o mercado americano é a maior bolsa do mundo. É a maior bolsa do mundo. Então eu preciso entender, eu preciso entender como foi o fechamento do mercado americano. E olha como é que eu faço isso. Olha como é que eu faço isso. Aqui eu tenho os índices americanos, ó. Primeiro eu começo, vamos dizer que vai abrir a Bolsa de Hong Kong agora. E eu vou me preparar, puta, o que será que aconteceu durante o dia? E qual que é o sentimento do mercado se arrisqueou um office da comprador ou vendedor para a abertura da seção asiática? Então eu tenho uma grade de cotação aqui e eu tenho aqui as ações, o mercado americano aqui nesse primeiro momento. Onde é aqui, presta atenção, presta atenção isso é importante. Nessa primeira banda aqui eu tenho o VIX, que é o índice de volatilidade, que é o índice do medo. Olha aqui, a gente sempre olha aqui esse percentual aqui, ó. Se o VIX sobe, a Bolsa cai. Quando eu falo a Bolsa, geralmente o S&P 500 e vice-versa, tá ok? E aqui eu já começo a dar uma olhada no seguinte, o VIX ficou no 0 a 0. O S&P 500, que é o macro-drive do mercado, caiu 0,27. A Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, subiu 0,14. E eu tenho o índice Dow Jones, que é o índice industrial, caiu 0,47. Como que foi o mercado americano? O mercado americano foi misto. Então presta atenção no que eu falo aqui com vocês, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou colocar M de misto, tá bom? Foi mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente não sabe, né? Foi misto. Beleza. Depois, pessoal, como a gente já sabe quais são as principais ações chinesas, bem como também quais são as principais ações que compõem o índice HK50 na Bolsa de Hong Kong, a gente colocou aqui, tá? A gente colocou aqui as principais ADRs. ADRs. Se você não sabe o que são ADRs, eu vou explicar nesse webinar pra você. Mas, basicamente, o gringo, ele não precisa entrar na Bolsa de Hong Kong e na China pra poder tradar as ações da China. Ele pode tradar através das ADRs dessas mesmas ações listadas na Bolsa de Nova York. Sim, essas ações chinesas possuem ADRs para estrangeiros investir na Bolsa americana. Tudo bem? Então, entender como foi as ADRs da Bolsa americana, dessas grandes ações da China, é entender se houve compra ou venda por parte dos americanos em relação a essas próprias ações. E a sessão americana é antecedente, acontece antes da sessão asiática. Isso mostra pra gente se as ações subiram ou caíram. E aí, isso traz um sentimento pra gente de como o mercado pode abrir. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, vamos lá. Então, como foram as principais ADRs chinesas listadas na Bolsa americana? Aqui nós temos as principais ADRs chinesas, ok? E aí eu vejo que a maior parte delas, a maior parte delas subiu. Alibaba, PDD, NetEase, JD, Baidu, Trip.com, ADR. Olha só, todas são ADRs, ADR, ADR, ADR. Todas subiram. Opa, então o mercado americano foi misto, mas as ações chinesas, as ADRs das principais ações chinesas, da China como um todo. Peguei as maiores. Foram bem. Beleza, então se eu vou treinar o mercado asiático, quer dizer que as Bolsas podem subir durante o meu período operacional. E eu tenho outro índice aqui que é importantíssimo, né? Que é esse índice aqui, MSI China. O índice MSI, ele é um índice da MSI que mostra, né, no modo geral, a força resultante de como foi o mercado chinês como um todo. E ele também subiu. Ele também subiu 0,77. Opa, então, legal. As ações da China estão bem, apesar do mercado americano não tendo muito bem. Então eu vou colocar o mais, vou colocar o mais mais aqui, ó, né? Vou colocar os dois mais aqui, ó. Fiquei bagunçando aqui, mas para você entender. Legal. Bacana. Agora vamos olhar as ADRs das ações do índice HK. Porque você sabe que a China tem a Bolsa de Xangai, a Bolsa de Shenzhen, é um imenso local. Só que nós vamos treinar a Bolsa de Hong Kong, o HK50, né? E eu preciso saber, são só 50 ações. Como foi o comportamento específico. Perceba que eu comecei numa visão mais macro do mercado americano. Estreitei para as ações da China, o sentimento chinês. E como o Hong Kong está dentro da China, agora eu vou analisar as ADRs que estão exclusivamente listadas na Bolsa de Hong Kong. Que fazem maior peso na Bolsa de Hong Kong. Como foram essas ADRs? Você entendeu qual que é a sistemática? Simples, né? Então nós temos aqui, ó. Olha essas ADRs aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. E olha o percentual, né? Isso todas elas listadas. Olha a bandeirinha americana na Bolsa de Nova York. T-Cent, AIA, HSBC, MIT1, Bank of China e Xiaomi. Todas tirando aqui, tirando aqui o HSBC. O HSBC que é um banco, setor bancário. Você tem que saber disso, né? Aí a gente vê que o setor bancário não foi muito bem. E o setor bancário é o setor que tem o maior peso na composição do HK. Você sabia? Você vai aprender tudo no webinar. Se inscreva agora no webinar. Você não pode perder isso. 9, 11 e 12 a 19 e 30. O link está na descrição. Baixe o PDF e você vai ficar pasmo. Como você foi enganado até hoje com esses conteúdos meio que trefes que tem por aí. De canal de referência, filmete. Essas bobagens que já ensinaram para você. Para quem já treina o índice HK na internet aqui. Essas influências que só querem te enrolar. Tá bom? Então, olha que bacana. Então, nós temos aqui. Nós temos aqui. Mas a maior parte das ações foram bem. Beleza? E daí, pessoal? Eu já começo a criar um sentimento de positividade para a abertura. Eu começo a criar um sentimento de positividade para a abertura. Você concorda? Me parece que apesar do mercado americano estar misto. As ações chinesas foram boas. Estão bem, né? E também aqui o índice AMC World está positivo. Então, eu vou chegando para o mercado asiático com uma novidade. Contudo, eu treino. Eu faço meus trades a partir das 22h15. Que é o índice Hong Kong. O índice Hamseng é 22h15. Certo? Só que o mercado asiático começa às 9h. 21h. Então, nós já temos ativos da Ásia que já estão abertos nesse horário. Antes mesmo da bolsa de Hong Kong. Então, aí eu começo. Agora, eu percebo que eu comecei lá de cima. Do geral. Do mercado americano. Via as ADRs. Comecei via as principais ações da China. Principais ADRs da bolsa de Hong Kong. E agora, eu já vou... A ação asiática abriu um pouquinho antes de eu fazer o meu operacional às 22h15. Eu vou ver como que está aqui as demais... Como é que estão os índices da Ásia. Então, aqui tem outras métricas de avaliação. Nós temos outras métricas de avaliação. Para não ficar muito longo esse vídeo. Para não ficar muito longo esse vídeo. Nós analisamos também. Nós analisamos também as curvas de juros. Aqui, eu vou pegar aqui para você. As curvas de juros do Japão. Do Japão. Do Japão. E também... E também... Da Austrália. Todo mundo sabe se os juros caem e a bolsa sobem. É mais um sinal positivo. Pois as ações... Pois na sessão asiática os juros estão caindo. Se os juros caem e as bolsas sobem. É mais um motivo pelo qual eu posso acreditar em compras. Ok. Outra coisa que nós analisamos aqui. Nós vemos como é que está a abertura do mercado futuro americano. Na própria sessão asiática. Sim. Pois nós falamos do mercado à vista. Quando ele fechou. Mas o contrato futuro continua. Olha, eu tenho uma dúvida sobre isso. Participe do webinar. A bolsa americana continua mista. O mercado futuro americano continua misto. Mas nós temos aqui alguns outros índices da Ásia. Que já estão abrindo. Que mostram para a gente o sentimento do mercado. Por exemplo. O Cospe da Coreia já abriu. O Oeste da Austrália já abriu. O Nikkei do Japão já abriu. Entendeu? O Hanseng futuro já está aberto. Então eu consigo ver se isso está influenciando. Na continuação do movimento. Ora, pois. O que aconteceu na parte da tarde. Não quer dizer que necessariamente vai continuar a acontecer na parte noturna. Certo? Tem novos eventos econômicos. Novos calendários econômicos. O mercado pode girar. O mercado pode ter subido a tarde toda. Chega lá no... Achou o topo lá em cima. Fica a lateral. O mercado subiu a tarde toda. Chega lá em cima. E começa a cair. Começa a realizar lucro. Você concorda? Então isso é um panorama pré-mercado. E depois que a bolsa abre. Depois que a bolsa abre. Eu acompanho as principais ações chinesas. E também agora na própria bolsa da China. Olha aqui. Na própria bolsa da China e de Hong Kong. Eu acompanho as maiores empresas das chinesas. Os maiores índices chineses. E eu acompanho as maiores ações que estão listadas dentro do HK. Né? E o setor financeiro. Olha só os setores aqui do HK. Setor financeiro. Setor financeiro. Setor de tecnologia. Setor de indústria. Setor de utilidades. E as ações. Alibabate. Setmolda. Aia. Metiwan. E assim. Ok? Você quer aprender a montar essa grade de cotação? Você quer pegar os códigos? Né? Apesar que você consegue ver aqui. Mas você não vai entender analisando. Você precisa realmente de um conteúdo que vai te ensinar. Participe do webinar. E com base nisso. A gente faz um panorama pré-mercado. E eu mostro isso todo dia ao vivo. Na sala de trade ao vivo. Sem delay pelo Zoom. Fica comigo até o final desse vídeo. Porque agora eu vou mostrar para você uma publicidade curta. De dois minutos. Que é um presente. É um presente para você. Salas de trade totalmente gratuitas. Sem delay pelo Zoom. Cursos gratuitos. Tudo subsidiado pela nossa corretora parceira 4XC. A Forex Cube. Esse webinar está sendo promovido pela 4XC. Você vai participar. E você vai ter tudo de graça. Abrindo conta na corretora também. Para operar junto conosco no dia a dia operacional. Assista se você não assistiu até o final. Que é um presente que eu tenho aqui para você. Deixe seu like. Deixe seu like. Grande abraço. Assista ao vídeo. E é de se ver no webinar. Fui! Fala trader. Eu não vou vender nada para você. Na verdade eu vou te mostrar uma oportunidade. A plataforma mais moderna do Brasil. Para você fazer operações day trade na Bolsa Brasileira. Você que opera mini dólar, mini índice. Você precisa conhecer a UltraPoints. A UltraPoints é o lançamento de uma plataforma voltada para o perfil scalper. Para day trade da Bolsa Brasileira. Hoje nós temos as ferramentas mais modernas do mercado. Nós temos o mapa de liquidez. O mapa de fluxo. Você já ouviu falar do Bookmap? O Bookmap é uma ferramenta moderna analítica que está disponível hoje no Brasil. Custa mais de R$ 200,00 em plano de assinatura por mês. Sendo que na UltraPoints dá uma olhadinha no mapa de liquidez. Igualzinho ao Bookmap. Totalmente configurável. Mas vai muito além. Além do mapa de liquidez. A UltraPoints também possui o Footprint Shards. O gráfico tem para o índice uma formatação extremamente analítica. Onde você vai saber exatamente aonde comprar, aonde vender. Entender o fluxo do Smart Money. Ver aonde tem a iniciativa de agressão de compra. Ver aonde tem a iniciativa de agressão de venda. O timing de entrada. E tem mais. A ferramenta também possui o que nós chamamos de Poits. O sistema automatizado de pontos de interesse. Tanto do dólar, como índice, como para outros ativos. Saiba de maneira já pré-determinada antes da abertura do redão. Quais os possíveis pontos de defesa. Quais os pontos de volatilidade. Cálculos de tesouraria. Que são utilizados pelos bancos para poder fazer o cálculo do dólar. E do índice nas regiões de trade location. Tudo de forma automatizada. E isso é só a pontinha do iceberg. A plataforma possui muito mais. A plataforma possui mapas de calor. Mapas de correlação. Calendário econômico. Outros dashboards de cálculo de tesouraria. Eu estou começando o mínimo do mínimo para você da plataforma. A plataforma é a junção perfeita de ferramentas voltadas para day trade. Na leitura do mercado de futuros. No perfil scalper. Você que já é leitor de fluxo. Ou você que quer aprender a ler o fluxo de maneira intuitiva. De maneira moderna. Está aqui a UltraPost para você. E o melhor de tudo. Você vai receber o treinamento completo aqui no canal do YouTube. Só seguir a sequência de webséries. Onde nós estamos falando de como você configurar. Como você analisar. Os templates pré-configurados. Isso vai melhorar e muito as suas operações. No day trade aqui no mercado brasileiro. Vou provar para você. Que essa plataforma é a plataforma mais moderna disponível no Brasil. Que põe no chinelo qualquer plataforma nacional. E digo mais. Não é só isso. Se eu te falar que eu forneci a plataforma de forma gratuita para você. Sem pegadinha. Totalmente gratuita. Para você testar durante 3 meses. Isso mesmo. 3 meses. Qual que é a única condição? A única condição é que você trade ou pele junto conosco. Através da nossa corretora parceira 4XC. A ForexQ. É uma corretora internacional de Forex. Está chegando agora no Brasil. Está subseando totalmente gratuitamente. Nosso educacional para você. Basta você abrir conta na corretora. Nosso link que está na descrição do vídeo. Fazendo o depósito mínimo inicial de 100 dólares. E pronto. Eu já fornei essa plataforma de graça por 3 meses para você treinar. Além disso. Além da plataforma. Eu vou te dar acesso ao Santo Clube. É uma biblioteca exclusiva de conteúdo. Com mais de 200 vídeos educacionais. Com cursos do básico avançado. Para você poder estudar. Não gaste mais um centavo com o educacional. Tudo de graça. Sem falar que também. Por fim. Eu vou te dar acesso ilimitado. A nossa sala de trade ao vivo. Sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais ficar assistindo salas de trade no YouTube. Com delay de 1 a 2 minutos. Saiba exatamente onde eu compro. Ou vendo. Converse diretamente comigo. Sem delay. Todo dia pelo Zoom. Olha quantos benefícios. Basta abrir conta da nossa corretora. Com depósito mínimo inicial de 100 dólares. Para você ter acesso a ultra points. Durante 3 meses. Para ter acesso às bibliotecas de conteúdos. Cursos completos. Para ter acesso a salas de trade ao vivo. Tudo de graça. E você pode treinar mini dólar e mini índice. Junto com a Forex Cube. Codosco. Oportunidade única. Não perca que nós temos um número de vagas limitadas. Para essa promoção. Não perca que nós temos um número.